Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos reagir ao debut solo daqui. Sim, o meu TT do Kpop, uma das pessoas que eu mais amo na vida. Meu grande amor, aquele magrelo biscoiteiro. Como não amar? Graças a Deus, Jesus, aí você deu um solo pra ele. Graças a Deus. Gente, com essa voz, eu já tinha dado um solo pra ele há muito tempo. Ele é a pessoa que tem a voz mais comercial do Exo, na minha opinião. E assim, ele é excelente dançarina, ele é lindo, ele é carismático. Eu acho que eu não sei porque isso não aconteceu antes, né? Exatamente. Agora com ele na porta do Exército, que nós é véi. 92 Liners. Agora que vai, né? E agora que vai sair é Sam. Você é burra, cara. Pois é, mas vamos lá, porque a gente só espera coisa boa. Já ia perguntar, Bias do Beckham. A gente sempre pergunta, Bias do Exo, a gente já sabe Bias do Exo e o Beckham, mas o Beckham aqui tá solo. Beckham aqui, o Beckham também é um dos meus Bias, gente. Exatamente. Temos lista de Bias pra vocês querem ver. Então vai lá. Então é isso. Tô animada. Bora. Bom, vamos lá. Tô nervosa, tô com medo. Ai, Jesus. Play. Tô com medo que esse menino arrumou com a gente. Ai, meu Deus. Já começou com ele andando. Eu te amo, é que entenda. Olha o ritmo dessa música. E tem a voz válida do Beckham. Desculpa, tá? A voz dele... Não tô querendo ofender seu Faith, mas... Não tem a voz válida do Beckham. Não tem a voz. Eu vou me somar mudar. Eu vou me somar mudar. Eu vou me somar mudar. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, que amelida. Ai! Nossa, ele tá maravilhoso. Eu adoro o bequê de cabelo grande partidinho de lado. Acho que é do meio. Nossa, 10 de dela. A música é 20 de 20, mas o estilo também não temos que falar. Nesse sentido, que roupas maravilhosas. Se você não tem experiência visceral ouvindo a voz mínima, você tá ouvindo ela errada. Volta e ouve de novo. Não dá de fechar o olho, você só ouve a voz dele. Nossa, não dá. Coisa linda. Sério, ele tá assim. Nossa, coisa linda de Jesus. Obrigada, Deus, pelo ano de 92. Só nasceu coisa linda. Isso eu quero fazer, relaxing and chilling with this aqui, ó. É esse que é o meu sonho. Sonho, sonho da minha vida. É esse que é a meta. Life goes, isso. Não sei se os olhares dele. Ele trabalha a câmera. Ele trabalha a câmera bem demais, né? Nossa, que homem lindo. Jesus, que bicheira é esse do Rio de Janeiro com essas roupas, né? Ele tá muito poderoso. Dono da Coreia. Acionista da Samsung. Né? Acionista da Prada. Da Versace. Metade da Rio de Janeiro é dele. Garoto do pagão da Chanel. Sim. Ele tá muito poderoso. Será que essa vida de um dia de pessoas ricas? Né. Que ele é dono sobre a roupa. Provavelmente. O que é? Já acabou? Não, no caso, não acabou. Porque nós vamos ver de novo. Óbvio que a gente vai ver de novo. O outro pequinho é passando ali. O que será que tem esse vídeo? O que significa que tem vários pequinhos? Bonitinha. Sorry. Ocho de... Ocho. É que é um dia que a gente casa. Você vai ter que entender que você não vai poder ficar biscoitando aí pela rua, não. Tá? Você vai entender isso. Que estamos capacos. Se eu fosse você, eu respeitava a Nath, viu? Porque... Eu sou nervosa? De nada desse. Rose. Até ela tá... Pequeno. Louca de comeback. Pequeno, Ted. Ai, gente, olha esse peço. Olha essa roupa, que delícia. Olha esses colares. Olha essa... Olha esse fashion sense. Olha essa riqueza, esses dólares. Olha esses dólares na tela. Você olha pra ele e fala, ele é rico. Com certeza. É muito rico. Dinheiro, peço ele. Eu quero, ai, mané. Olha... Ele que tem voz de anjo, velho. O que é isso? O que é isso? A gata tá fazendo bagunça na frente. Nossa senhora, toda perna. Nossa senhora, né? Nossa senhora. Nossa, olha, essa é a minha look, meu favorite. Chega mozão pra gente tomar um café. Esse, nossa. Esse, esse. Essa é a jaqueta de cor. Esse aí. Ah! Eu tô querendo sex. Autoboy, gato e rico. Esse hit, essa batida. Sim. Mistura isso com a voz dele. Não, não dá. É, você tá perfeito. Não trap beat com essa voz dele, soco. Todas as roupas desse vídeo estão maravilhosas. Me ajuda essa. E não tem nem cor pra gente ver, hein? Pra você ver, tá bonito. Exato. A gente não acredita em Deus, velho. Depois disso você tem que acreditar que isso é um culto. Isso aí é a igreja. Uma pregação. Amém? Amém. E o vídeo do Exo? Tá parecendo. Tá parecendo. Tá parecendo. Tinha que era só uma invoca. Esse senhor. Eu quero uma fanfic. Eu quero uma fanfic. Dessa, dessa, desse, 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 desse. Desse momento? Aham. Nossa senhora. O que você diz aqui? Não, não. Será que ele é o homem das nossas vidas? É. Então é isso, gente. Segue a gente no Instagram, no Twitter. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Sim, comenta aqui embaixo o que você acha. Se ele também é seu bias. Se você também ama esse homem. E é isso. Um beijo. Anão! Vamos ver se não é óbvio. É óbvio. Obrigado.